Salve tropa, passando aqui no início desse vídeo pra dar um recado rapidão, não pula. Eu sei que o sonho de muitos de vocês é ter um canal grande, Free Fire. Eu sei que você tá assistindo aqui esse vídeo, mas você também queria tá fazendo vídeo pro seu canal e não tá indo pra frente porque talvez você não tenha um celular bom, talvez você não tenha apoio ou até você até criou o canal, você faz um vídeo de qualidade, mas seu vídeo não tá batendo visualização, mano. Eu vou te ajudar. Eu já tô perto de bater 2 milhões de inscritos. Em pouco tempo a gente fez mais de 300 milhões de visualizações aí na internet e eu vou te ajudar a crescer seu canal de Free Fire. Eu posso te dar dicas que finalmente vão fazer o seu canal ir pra frente. No primeiro link da descrição aí tem um evento onde eu vou te ensinar algumas dicas pra crescer seu canal de Highlight, seu canal de Gameplay, seu canal de Live. Então, cara, não perde essa oportunidade. Esse link eu vou deixar disponível por pouco tempo aqui porque eu quero que só quem quer muito crescer, só quem merece mesmo, acesse esse conteúdo. Então vai lá, garanta sua vaga e fique com a paródia. É que nós deita de um por um e os moleque não consegue. Tô jogando igual no Bru misturado com o Black. E é que é disso que eu gosto e é disso que eu me amarro. Deita a squad e fala, clima que o pai tá chato. E lá no final do dia é revoada com as perversas. Só as que tá de peça que vai embicar. Me pê 40, 12 nova, um pitira ela não presta. Só o satisfatório que nós vai postar. Esse é o kit do pai, Angelica, o passe de litio, a camisa do Uruguai. É, tá bonitão. Hoje o kit tá na linha, fique roupa malandrão. Ela já fica assanhadinha, hoje vai ser só capão. É, só ruxadão. Tá bonitão. Hoje o kit tá na linha, fique roupa malandrão. Ela já fica assanhadinha, hoje vai ser só capão. É que nós deita de um por um e os moleque não consegue. Tô jogando igual no Bru misturado com o Black. E aqui é disso que eu gosto, e é disso que eu me amarro. Deita a squad e fala, clima que o pai tá chato. E lá no final do dia é revoada com as perversas. Só as que tá de peça que vai embicar. Me pê 40, 12 nova, um pitira ela não presta. Só o satisfatório que nós vai postar. Esse é o kit do pai, Angelica, o passe de elite. Eu a camisa do Uruguai. É, tá bonitão. Hoje o kit tá na linha, fique roupa malandrão. Ela já fica assanhadinha, hoje vai ser só capão. É, tá rujadão. Tá bonitão. Hoje o kit tá na linha, fique roupa malandrão. Ela já fica assanhadinha, hoje vai ser só capão. É, tá rujadão. É, tá rujadão. Tchau, tchau.